Olá, a Opinião Livre de hoje vai falar de um tema abordado por diversas esferas da sociedade, o sentimento de culpa. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente é a psicanalista doutora Aline Reck Padilha Abrantes. Aline, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, Silvia. Bom, falamos de culpa na religião, na filosofia, na jurisprudência e no dia a dia. Mas o que será que a psicanálise tem a nos dizer sobre a culpa? Aline, por que temos esse sentimento de culpa? Então, a culpa, ela faz parte da subjetividade. Ela está instalada na relação que uma pessoa estabelece com outra pessoa, na relação do sujeito com o outro que se instala, que a culpa surge. O que eu quero dizer com isso? Bom, nós, nós que eu quero dizer, os humanos, nós somos as pessoas, diferente dos animais, o que estabelece, os animais estabelecem uma relação direta com um objeto simples. A relação que a gente estabelece com o mundo, com nós mesmos e com o objeto é atravessada, é a partir da relação com um outro. Com o outro. Se a gente pensar, um protótipo que posso utilizar para colocar, para chegar na culpa, para chegar lá na questão da culpa. É uma construção, assim, para a gente poder pensar um pouco na questão da culpa, na subjetividade. A primeira mamada do bebê é um protótipo que dá para se utilizar, assim, de uma forma mais figurativa, para falar um pouco da demanda e do desejo, né? Onde a criança, quando ela chora, né? E isso é um choro, vamos pensar no primeiro choro da criança, né? Do bebê recém-nascido, que é um choro de um desconforto que esse bebê ainda não sabe do que se trata, né? Nem sabe o que que é. Não tem ainda um sentido para ele, porque, vamos pensar assim, lá no primeiro, né? Como se fosse uma coisa, é um protótipo justamente por isso, né? É uma historinha que eu estou aqui... Para a gente entender de onde vem, né? Esse primeiro choro da criança, que é como sentido, como um desconforto para essa criança, ele é interpretado pela mãe, né? Ou por aquela pessoa que cuida da criança, que tem essa função, né? É interpretado com um sentido. Um sentido de fome, com um sentido de dor, enfim. A mãe interpreta... A mãe interpreta como fome. E essa mamada, né? Esse primeiro momento de receber o alimento, que alimenta o organismo, mas não só o organismo, também alimenta, né? O sujeito de uma outra coisa, que é da ordem do prazer, né? De uma relação que se estabelece com esse outro, que é a mãe, né? Então, vem aí algo que deixa ser da ordem de uma necessidade... Isiológica, no caso. E passa a ser da ordem de uma demanda, né? Porque a mãe interpretou como uma demanda do bebê, né? Que ele estava ali demandando algo dela. E esse momento da mamada, né? Ele traz uma sensação muito prazerosa para ambos, né? Mas vamos pensar aí no bebê, né? Ok. Um tempo depois, né? Quando a criança sente a falta, porque é num vazio, quando ela não está, né? Com a presença desse objeto, que é o seio, não está mamando, ela tem a falta desse objeto. Ela experimenta o sentimento de falta. De falta, exatamente. É a partir dessa falta, desse vazio, é que ela vai construir toda uma fantasia em cima desse... Uma representação em cima dessa experiência que ela vivenciou. Uma representação de uma experiência de prazer, né? E ela vai tentar resgatar essa experiência, né? Essa satisfação de uma forma que é, então, agora, pedindo para esse outro, chorando novamente, né? Essa experiência e essa tentativa de retomar a experiência é o que Freud coloca como pulsão. É uma força pulsional, né? Que tem como objetivo a satisfação, retomar aquela satisfação. Retomar uma experiência que foi prazerosa. De satisfação, exatamente. Sabe, você já viu aqueles bebês que, às vezes, estão fazendo o movimento de sucção sem ter nada? Sim. Eles estão alucinando... É como se fosse uma alucinação, né? Desse momento, desse prazer, né? Que não necessariamente tem um leite ali, né? Tem um seio, leite entrando, mas é uma sensação, né? É uma tentativa de retomar aquele prazer. Quer dizer, é uma experiência que todo ser humano passa. Certo? Nós estamos falando de... Você está contando essa história justamente pra... A gente está falando do sentimento de culpa. Quer dizer, é do ser humano. Porque todo ser humano passou por isso, em algum momento, né? Então, aí, né? Onde se instala algo da demanda e do desejo, porque é na falta desse... Na falta do objeto que... Estamos falando de algo da ordem, do desejo, né? É onde se situa algo de um ideal, de um supereu que vem articulado a algo da ordem da culpa, né? É um exemplo pra podermos pensar. Vamos supor um adolescente, né? Então, vamos pegar a demanda, o desejo aí e essa questão do supereu, né? Que está sempre em conflito com o eu. O eu, a imagem que a gente tem, que a gente constrói, né? De nós mesmos, né? Que está referida a essa questão da demanda do outro. O que o outro espera de mim, né? Sempre tentando... O que o outro... Se aceita de alguma forma, né? Isso. É uma demanda de amor, uma demanda de reconhecimento, né? Onde o desejo aí se encontra alienado, né? Nessa demanda. E um exemplo que eu ia dar, pra pensar essa questão da culpa, né? Vamos supor um adolescente, né? No momento de escolha de uma profissão. Que muitas vezes, os pais querem que ele faça uma determinada escolha, pra, por exemplo, seguir a carreira do pai, né? Ser médico como pai. E ele deseja uma outra coisa. Mas, muitas vezes, pra atender a demanda, né? Pra ter esse reconhecimento, pra ser amado, ele acaba se alienando à demanda dos pais. Mas junto com isso vem um sentimento de culpa. De frustração também, né? Tá ligado? Sim. A frustração entra aí também, né? E, ao mesmo tempo, se ele segue aquilo que ele deseja, também tem um sentimento de culpa. Quer dizer, a culpa se instala aí. Ou um ou outro tem uma certa medida de culpa. A culpa, ela tá instalada aí na relação com o outro. Ela faz parte da subjetividade humana. E, nessa sua resposta, você já explicou tanto por que nós sentimos a culpa e de onde vem a culpa, no caso? Então, aí, cada um, né? Se a culpa faz parte da subjetividade humana, né? Então, isso quer dizer que cada um pode responder a essa pergunta de de onde vem o meu sentimento de culpa, a partir de um trabalho, claro, né? Onde ele vai tentar encontrar a resposta, construir um saber que é próprio da história dele, da singularidade dele, da relação que ele estabeleceu com o outro, enfim. E você tá falando trabalho, você diz um trabalho com psicoterapeuta. Um trabalho, isso, com a psicanálise. Para fazer essa viagem. Com o inconsciente. Um trabalho com o inconsciente para poder, né? Aí, elaborar, construir um saber sobre a sua própria culpa. Agora, em termos do conceito, né? Esse conceito de culpa, ele tá presente em toda a obra de Freud, né? Porque a culpa, ela está... Na essência do ser humano? Ela faz parte, né, da subjetividade, mas, vamos supor, existem textos, né, do Freud, momentos da obra que eu acho que são fundamentais, como o Totem e Tabu, por exemplo, né, que é de 1913, acho, 1912, 1913, onde o Freud, ele se serve, né, dos aborígenas australianos, que são tribos bem primitivas, né, de estudos sobre essas tribos. E para, a partir dessa... E ele constrói um mito em cima desses aborígenas, ele cria um mito para se servir desse mito e dizer que a cultura se instala a partir, também, da culpa, né? A cultura de um povo? A cultura de uma sociedade. É mesmo? Também, esse mito, ele, eu vou te falar um pouco desse mito, né, é o mito do pai da horda, né, então, havia um pai, que era ele, que tinha todas as mulheres, independente de serem filhas ou não, né, mas todas as mulheres dessa tribo eram somente do... só ele desfrutava das mulheres. E todos os filhos, né, o amavam, né, tinham ele porque era um pai muito terrível, né, porque ele que dominava tudo, tanto todas as mulheres, como ele que comandava também os filhos que o obedeciam, que o amavam, mas ao mesmo tempo o odiavam, né? E há um momento em que esses filhos se reúnem, esse é o mito que ele cria, né, que esses filhos se reúnem para matar o pai, né, então, eles cometem o parricídio, né, eles matam o pai num ritual totêmico e comem, né, esse pai, que era uma tribo de primitivos, né, e nesse, a partir deste ato deles, é que começa a haver uma certa organização que diz, de uma organização social, que diz da moral também e da religião, que é a proibição do incesto e do parricídio e da morte do pai, que se a gente pensar tem relação com o mito do édipo, né, você não pode ter uma relação com a mãe e, né, que é a questão de matar o pai, que é um mito também, né, para falar dessa questão da lei do incesto e da lei da morte do pai. Isso organiza, né, isso traz uma reorganização e se a gente pensar até na religião, isso está presente também, né, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, também na religião isso está presente e aí vem um sentimento de culpa também. Eu acho importante porque nesse primeiro bloco, a gente tem um conceito, né, um conceito lá atrás, buscando realmente de onde vem a culpa, por que sentimos a culpa e no próximo bloco, nós vamos fazer um outro foco, né, o foco, será que sentir culpa tem a ver com sentir remorso, é a mesma coisa? A culpa destrói ou ela ensina? Um instante só. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. Cinco anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta, estamos conversando com a psicanalista doutora Aline Reck Padilha Abrantes. Nosso assunto hoje, nosso tema é a culpa. Aline, qual a diferença entre sentir culpa e sentir remorso? O remorso, né, ele é um sentimento que vem após um ato, né? Você comete um, sei lá, um ato qualquer e aí depois de cometer esse ato você tem um sentimento de remorso, né? A culpa não necessariamente você precisa cometer o ato. Ah, tá. Lembra que eu coloquei pra você do superior, que é uma instância, né, que é internalizada e que está sempre, né, que está aí o tempo todo determinando. Então, é como se desejar, né, desejar a morte de alguém já traz um sentimento de culpa sem cometer o ato. Entendi. Então, o remorso é uma coisa que eu fiz. É um efeito que vem a partir de um ato. A culpa não necessariamente ela, né, ela é anterior ao ato. E no caso de você ter culpa, essa culpa, esse sentimento de culpa, ele destrói a pessoa de alguma forma ou ele acaba ensinando? A culpa, ela é, ela reorganiza, né, ela de certa forma numa certa medida, até difícil dizer que medida, né, porque ora se tem mais culpa, ora, né, mas ela é um sentimento que dá pra se dizer que é inconsciente, né, muitas vezes você tem uma angústia muito grande, né. Quando tem culpa, né. Exatamente, que diz de uma culpa que você nem sabe exatamente por que dessa culpa, de onde é que ela vem, né. Imagina a culpa e remorso junto, hein. Quando você fez, você sente culpa e remorso. Aí dói, né. Aí se torna pesado. Mas assim, ela pode então reorganizar, né, assim como ela pode ser também destrutiva. Se o sujeito fica tão tomado de culpa, né, de uma angústia, de um mal-estar que é terrível, isso pode até paralisar, né, então tem os dois lados. Mas como que a culpa pode ensinar no caso? Nessa organização, né, a culpa, ela sinaliza, né, a relação do sujeito com a outra pessoa, né, no laço que as pessoas estabelecem, né. Ela tem uma certa importância aí, né, que diz de uma renúncia, né, na relação que a gente, que se estabelece com a outra pessoa, você tem que renunciar algumas coisas, né. Que é da ordem da pulsão, né, que é algo da ordem de uma busca, de uma satisfação, né. E isso envolve também uma dose de culpa que é importante, que possibilita essa relação com o outro. Agora, você disse que a culpa pode chegar num ponto tão angustiante, no sentido, na opinião de uma psicanalista. A culpa, ela pode chegar a enlouquecer uma pessoa? Olha, a culpa, ela pode trazer, né, um mal-estar tão grande para um sujeito, né, que isso pode até ser enlouquecedor, né. Não que ela vá enlouquecer, mas que esse mal-estar pode ser enlouquecedor. Por exemplo, né, uma pessoa, um cristão, né, que na sua crença, né, ele segue, ele tenta seguir, né, aquele, um dos mandamentos, vamos tomar um amarás o próximo como a si mesmo, né. Como nós somos sujeitos, né, que somos, nós temos uma cota de narcisismo, né, e esse mandamento, ele está em algo que é idealizado, né, porque muitas vezes você tem vontade de matar o próximo, né, que a gente fala, ai, quero te matar, quero te pegar, sentir raiva, então você tem vários sentimentos que não são os mesmos que narcisicamente você teria a si mesmo, né, como amarás o próximo como a si mesmo, né. Aí começa o conflito. Aí entra um conflito interno, né, com um sentimento de culpa muito grande, porque ele nunca vai conseguir chegar a isso. E chegar a essa perfeição, né. Exatamente, é um ideal, é algo da ordem de um ideal que se constrói, porque o supereu, ele tem uma relação com um ideal, né, um ideal do eu com buscar essa idealização. Olha que importante isso, a gente constrói um ideal e aí a gente tenta buscar esse ideal e acaba se culpando por isso, né. Agora, por que que nós repetimos muitas vezes o mesmo ato, mesmo sentindo culpa, por exemplo, uma pessoa que come doce, sabe que ela não pode, daí ela come e se sente culpada, mas mesmo assim ela come novamente. Quer dizer, uma coisa meio que acontece, você sabe que não pode fazer, mas você continua fazendo. Isso é culpa? Uma repetição, né. Uma repetição. É. Tem um sentimento de culpa aí, né, porque a pessoa se sente culpada por repetir, né, um erro. Alguém que tem uma proibição, que não pode comer, sei lá, um diabético não pode comer doce, né, mas não resiste, não resiste, né, na falta daquele objeto, daquele prazer. Que a gente já aprendeu, é. Né, na falta disso e há aí um super eu que diz, goze, né, vá lá, coma, coma o docinho, né. Essa repetição, né, que diz de um gozo, tem aí nesse paradoxo um sentimento de culpa, mas o sujeito repete por conta, isso é próprio do gozo, né. Isso acontece na nossa mente quando você fala, tem um eu e tem um super eu. O super eu é que fala lá, vai lá, come o doce, é isso? O super eu é o lado que a gente tem que controlar. O super eu diz, vai, goza. Não resiste não, boba, vai lá. O eu fica ali tentando, né, e é nessa tensão entre o eu e o super eu que vem o sentimento de culpa, que a culpa se instala aí. E as mulheres, no caso a mãe, né, por que será que as mulheres, as mães atualmente se sentem mais culpadas? Talvez pelo fato de não poderem ficar perto dos seus filhos, ou essa luta do eu e do super eu? Então, vai nessa via também, né, se nós pensarmos assim, há um modelo, né, que... idealizado, construído, de que a mulher tem que ser uma super mulher, exuberante, linda, uma super mãe, uma executiva, uma ótima esposa e uma administradora do lar, né. Então, só aqui já se tem cinco itens, né. E isso é colocado como um discurso onde a mulher se vê, né, numa luta, que é impossível, tentando responder a essa demanda que é ideal. Sim. E aí vem uma culpa, porque, claro, não consegue. Não consegue, né, essa demanda é muito grande. A realidade, né, se a gente pegar até em relação à questão do ser da maternidade, né, É comum escutar assim, ah, ser mãe é uma plenitude, né, ser mãe é uma maravilha, né, como se a coisa acontecesse assim, dessa forma tão mágica, né, que basta você olhar para o bebê e dizer, ah, eu sempre te amei, né. É uma construção, a realidade é totalmente diferente daquilo que se idealiza, né. E muitas mães ficam com o sentimento de culpa pelo fato de não ter acontecido do jeito que idealizou, né, daquele jeito idealizado, ah, então não foi, nossa, meu bebê chora a noite inteira, não consigo acalmá-lo, né. E vem um sentimento de culpa, porque o bebê não tem uma relação tranquila, ele não dorme, enfim. De toda uma construção ideal que se faz aí. Às vezes até quando o marido, né, auxilia a mãe, né, a mulher em relação aos filhos. A gente sente culpa. Vem esse sentimento. Claro, porque aquela tarefa é nossa. Como se não pudesse, né, precisar da ajuda de um outro, como se tivesse que dar conta de tudo sozinha. Isso a gente pode dizer que é uma culpa contemporânea? É uma culpa que existe nos dias de hoje? É, é sim. Ou sempre foi assim? Não, porque antigamente as mulheres, as famílias tinham um lugar, assim, mais determinado, né. O homem saia para trabalhar, a mulher cuidava dos filhos, mesmo assim, com certeza ela deve ter as suas culpas. Mas a culpa na contemporaneidade, né, nos dias de hoje, ela pode ser colocada como? Ela está mais ligada a essa questão, né, vamos pensar. Na contemporaneidade, o que nós temos, né, uma sociedade com pessoas que são super individualistas. Nós somos, né, estamos nos tornando uma sociedade individualista. Cada um, né, é um aglomerado de pessoas onde cada um está no seu mundo. É verdade. Você entra no metrô e vê cada um com seu celular no seu mundo. Você entra numa residência e às vezes vê a mesma cena, né, de pessoas que não estão ali na troca com o outro, mas estão situados no seu mundo, né. Isso enfraquece esse laço com o outro, né. Então, aí também tem algo de uma certa desvalorização da culpa, dessa importância, né, que uma certa culpa tem, né, porque cai numa indiferença em relação ao outro. Então, não tem que ter culpa. Se é indiferente, não tem culpa. Isso que atualmente, né, que o capitalismo, né, coloca, né, se cai nesse enfraquecimento da relação com o outro, como se um objeto viesse a tamponar a falta que é estrutural do sujeito, né. E aí um objeto me satisfaz um celular e não a relação com o outro, né. Isso enfraquece os laços. E aí é uma boa pergunta, como é que fica a culpa aí, né. Essa dose que é importante, que reorganiza, né, que faz parte dessa questão do eu, dessa tensão entre o eu e o supereu, como é que fica isso, né, numa sociedade onde as relações, os laços estão enfraquecidos. E a solução, a gente tem um minutinho, quer dizer, qual, que dica que você daria, no caso, até para as pessoas que se sentem, né, culpadas nesse momento por algum motivo, como é que a gente trabalha isso? A gente tem um minutinho só para terminar o programa. Pensando na contemporaneidade, a questão está no laço com o outro, né. Você não ter esse cuidado para que esse enfraquecimento no laço com o outro, né, não se caia nisso, né. Agora, em relação à culpa, aí cada um precisa buscar, né, qual é a questão, né, que você falou. Da sua culpa, que é singular. Tá bom. Aline, mais uma vez, muito obrigada. Sempre um prazer ter você aqui, uma aula. Obrigada pela sua presença. Prazer é meu, Silvia, pela troca. Para mim também é sempre uma aprendizagem. O nosso Opinião Livre de Hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. Cinco anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.